E vocês gostaram muito do piloto à evolução que eu postei sobre Gravity Falls, que eu não esperava ter bastante visualização como ele teve, e cara, eu agradeço demais pelo recebimento que o vídeo teve, porque o canal tá voltando, tá se recuperando devido ao meu strike que eu tomei, e meu canal tá se desmanalizado por 3 meses até maio, um strike injusto pra um vídeo que tinha nada a ver, de um vídeo de Xbox, tipo, nada a ver, e vocês gostaram do vídeo, o vídeo foi bem recebido, Então, eu tô começando uma nova série, eu sempre falei sobre Cartoon, esse canal, mas agora essa nova série, que também é focada em Cartoon, será sobre os pilotos, os pilotos de cada desenho, porque cada desenho tem o seu desenvolvimento, o seu tempo de desenvolvimento, então, essa foi uma nova série sobre Cartoon, falando a evolução, o antes e depois dos desenhos, desde quando começou até a versão final, então, deixa aquele seu like, inscreve no canal se não for inscrito, e vamos falar um pouco sobre The All House, uma série que eu amo demais, E que teve seu piloto postado na internet há um tempo atrás, agora com as vozes da época, etc, e graficamente dos personagens que também foram mudadas, os cenários, então, é isso, vamos pro vídeo, lembrando que eu vou me basear sobre o piloto que está na internet, vocês podem ver se jogarem Pilot of The All House, Porque The All House teve vários designs, vários esboços, conforme a Dana Tervis estava querendo criar há bastante tempo, só que eu vou me basear apenas no piloto que foi postado na internet há um tempo atrás, e que está até dublado hoje em dia, que é a versão original da época, porque, assim, eu sei que o desenho da luz mudou bastante, a ida mudou bastante, mas eu vou me basear apenas no piloto oficial, ok? Bora pro vídeo. Bom, começando pela luz, a luz, bom, era basicamente a mesma pessoa que já era na versão final, tipo, aquela pessoa que se apaixonou por aquele mundo de bruxos, e estava querendo aprender, querendo ser uma bruxa, Era pra gente, praticamente, a mesma luz da versão final, só que não mostra a versão dela, tipo, quando conheceu aquele mundo e fica toda assustada como ela fica no começo. É como se fosse, tipo, dois, dois ou três dias depois que ela está na casa da ida. E ela tem um design bem similar à versão final, com a diferença na camiseta, que ela não usa uns shorts por cima da calça. A ida também está nesse piloto, e ela é praticamente a mesma pessoa, não mudou praticamente nada, até o jeito loucona dela é idêntico. E ela fala que humanos não podem ser bruxos, e se ela realmente quer fazer isso, talvez porque nunca as tenham tentado, né? Então, a luz entra no desafio pra fazer isso. Então, praticamente, o piloto já seguia a mesma linha que a gente conheceu em The House Oficial. Também nos é apresentado King, o demôniozinho, que é um titã, né? Que foi nos mostrado lá pela segunda temporada no final. E ele tem um design totalmente diferente da versão final. Cara, ele não é o mesmo personagem. Sua paleta de cores, pra começar, já é diferente. Os seus pelos não são mais pretos, e sim alaranjados. E os seus olhos não têm o fundo amarelo, e sim o fundo vermelho. E a pupila é roxa. Outra pupila na versão final é vermelha. Então, além do paleta de cores dele ter mudado, o King aqui parece ser um pouco mais nervoso. Porque, tipo assim, ele sempre dá a entender que é aquele personagem de marrudo, briguento e tal. Mas sabemos que ele é um chuchuquinho. Também foi nos apresentado a Paulina. Digo, a Willow, né? A Willow que já estava na versão do piloto. E ela não tinha o nome de Willow, ela chamava Paulina. E eu acho que daqui já vinha aquele apelido que os chatos da escola deram pra ela de meia-bruxa. Já que ela meio que quase matou a luz só no piloto. Só que ao mesmo tempo, ela também já sabia mexer com as magias das plantas. Então, já estava meio que a andamento. Só que eu acho que não estava preparado ainda pra dizer, tipo, se os bruxos teriam que só focar em uma única magia. Tipo, perante a lei que o Bellos implantou. Já que dá pra entender aí que a Willow estava fazendo mais de uma magia durante esse piloto. E ela não sabia produzir muito bem, acho que nenhuma das magias. O apelido de meia-bruxa não foi à toa, já estava pré-definido. Só que ela apresentou-se a uma personagem bem legal que seria a amiga da luz. E foi a amiga da luz logo no primeiro episódio. Só que Paulina, por algum motivo, né? De onde tiraram esse nome? Também foi nos apresentado uma cena onde a luz e o King estavam na floresta. Até que ela achou um príncipe adormecido. Que em vez dela acordar pelo beijo, ela acordou no tapa. Uma cena que parece não ter nada a ver, que foi descartada. Mas se você lembra bem, a Rosina foi totalmente reutilizada quando o Hunter apareceu. Então, talvez se fosse o Hunter, né? Vai saber se fosse o design original dele. A cidade também foi mudada, né? A cidade original de Dell House, ela tinha um design totalmente diferente. Lembrando até aquelas cidades da antiga Grécia, pra falar a verdade. Era totalmente diferente do que foram apresentados no final do primeiro episódio de Dell House oficial. E é isso. O piloto, ele é bem curto. Ele tem, acho que, no máximo, dois minutos. Ele é muito curtinho. Tem que ficar rebobinando as cenas aqui, porque ele é muito curto. Tem pouquíssima coisa diferente de Gravity Falls. A Donna Terrence não teve muito tempo pra mostrar. E se a série que ela queria fazer, que era Dell House. Mas, cara, o piloto já mostra muita coisa muito legal. E, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. É isso. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.